Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Ana Paula e hoje vamos estar falando sobre sonhos de capturar peixes, o significado é interpretação. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. Caso você sonhe em pegar peixes, isso pode ser um sinal de que em breve encontrará um acontecimento feliz. Se você estiver pescando em águas claras, isso pode significar felicidade, sorte e crescimento. Se a água estiver turva, isso pode ser um sinal de alerta. Você pode ser envolvido em intrigas ou escândalos. Também pode precisar ter cuidado com pessoas que o cercam. Deve prestar atenção às intenções deles. Também pode superar desafios e dificuldades se levar a sério este aviso. Então, por que você sonha em pescar peixes? Normalmente, nossos sonhos servem como reflexo das coisas que nos marcaram profundamente. Por exemplo, se você fez uma pescaria recentemente, há uma boa chance de que sonhe com essa viagem em breve. Essas coisas são absolutamente normais. No entanto, se suas atividades e ações recentes não estão relacionadas à pesca, esses sonhos podem estar enviando uma mensagem a você. Indica uma nova meta. Sonhar em pegar peixes está relacionado ao seu objetivo. Para atingir seu objetivo, você deve estar disposto a aprender um conhecimento espiritual novo e valioso. Gravidez. A maioria das mulheres que sonha em pescar vai relacionar isso com a gravidez. Pode ser um sinal de que ela está prestes a conceber um filho. Simbolo de sua emoção reprimida. Visto que pescar está relacionado à água, isso pode ser uma indicação de seus sentimentos e emoções reprimidos. Também pode ser um momento perfeito para enfrentar o passado que o tem perseguido. Muitas vezes, esses sonhos serão um sinal de que é hora de você encontrar solução para as experiências do passado que o impedem o seu crescimento. Ser notado. Pergar peixes ou pescar pode estar relacionado ao seu desejo de ser notado. Você provavelmente anseia por atenção. Também pode estar relacionado a um resultado que você espera que aconteça. É um lembrete para nós de que devemos permanecer para ser pacientes até obtermos os desejos em nossa vida. Provedor de poço. Você pode fornecer a si mesmo o que precisa. Para quem tem família, você é um bom provedor. Portanto, isso pode ser um símbolo de prosperidade, vitalidade e abundância. Falha ou perda. Na chance remota de você não ter conseguido pegar o peixe, isso pode ter uma conotação negativa. Isso pode significar que você falhou em atingir seus objetivos. Pode ser um lembrete que você deve exercer mais trabalho e esforço para transformar seus sonhos em realidade. Relaxar. Sonhar com pescar também é um lembrete de que você precisa de algum tempo para rejuvenescer e relaxar. Você precisa encontrar maneiras de restaurar sua energia, equilíbrio e paz. Nos ensina que a paciência é necessária em algumas circunstâncias. Também pode ser um sinal de que você terá que reconhecer as coisas para ter sucesso na vida. Significado de pescar peixes em sonhos. Quando você sonha em pescar ou vê outra pessoa pescar, existem alguns detalhes que podem ajudá-lo a interpretar o significado do seu sonho. Esperançosamente, depois de você assistir este vídeo, você vai estar ciente do que está acontecendo em seu sonho. Sonhos sobre a captura de peixes durante a pesca. Se você pescou um peixe enquanto estava em uma aventura de pesca, isso pode ter um significado positivo. Isso pode significar que algo muito bom acontecerá em sua vida em breve. A pesca em águas límpidas é importante para o avanço. Você também experimentará alegria e fortuna no futuro. Pelo contrário, pescar em águas turvas significa que você estará vulnerável aos ataques de pessoas próximas a você. Seu sonho está avisando que algumas pessoas ao seu redor não são verdadeiras com você. Isso também pode significar que você terá que superar algumas dificuldades. Sonhos de comer o peixe que você pescou. Gente, desculpa, a polícia está passando. Sonhos de comer o peixe que você pescou. Caso você tenha sonhado em comer o peixe que pescou, isso também pode estar relacionado a uma experiência negativa. Isso às vezes significa que sua família ou amigos não estão em boas condições. Existe a possibilidade de que em breve infortúnios o sobrevenham. Isso pode significar que eles têm uma doença grave ou você deve avisá-los sobre o possível acidente que eles podem encontrar. Diga-lhes para serem cautelosos nos próximos dias. Vamos de uma captura abundante. Se você sonha em pegar muitos peixes durante sua aventura de pesca, isso pode ser um sinal positivo. Isso pode significar que um evento feliz acontecerá no futuro. O sucesso que você alcançará é resultado de seu trabalho e esforços anteriores. Isso pode indicar que em breve você colherá os frutos do seu trabalho árduo. Sonhos de não conseguir pegar peixes. Uma vez que você sonha em fazer uma pescaria, mas não consegue pegar um único peixe, deve tratar isso como um sinal de alerta. Isso pode estar relacionado às falhas que estão associadas às suas esperanças e desejos na vida. Se você tem desejos irrealistas, é hora de realinhar seus objetivos. Caso contrário, você falhará em alguns de seus empreendimentos ou projetos, independentemente do trabalho e da paciência que você colocou nele. Sonhos de observar outros pegarem peixes. Se há muitos pescadores pescando em seus sonhos, isso pode estar relacionado a uma experiência positiva. Pode significar que você logo conhecerá algumas pessoas que terão mudanças positivas em sua vida. Você não deve hesitar em se associar a eles, pois podem ajudá-la a atingir seu objetivo. Assistir alguém pescar diz respeito à sua capacidade de superar quaisquer desafios. Com sua determinação, persistência e resistência, você logo encontrará a solução para seus problemas. Normalmente, isso pode estar associado a um ganho financeiro futuro, que você poderá encontrar em breve. Caso os pescadores tenham capturas abundantes, isso pode ser um sinal de que você terá sucesso e acumulará riquezas devido ao seu trabalho árduo. Sonhos de pescar no lago. Para quem teve um sonho de pescar em um lago, isso geralmente pode ser um sinal negativo. Pode significar que você pode se casar logo com uma pessoa que não é necessariamente quem você esperava ser. Eles podem ter qualidades ou hábitos dos quais você não está ciente. Se você já é casado, isso também pode ser um sinal de alerta. Em breve, você poderá encontrar problemas em seu relacionamento. O fracasso em superar esses obstáculos pode afetar negativamente sua vida romântica. Sonhos de usar minhocas na pesca. Caso você esteja usando minhocas para pescar, isso também não é um bom sinal. É um simbolismo de que você está preso a uma rotina. Você não está vendo progresso em seu trabalho. Pode indicar bloqueios e estagnação. Este é o seu subconsciente lembrando de que você precisa implementar algumas mudanças em sua vida. Isso ajudará a seguir em frente e estimular o crescimento. Também aumentará muito a sua satisfação e melhorará a sua qualidade de vida. Sonhos de artes de pesca. Quando você estiver indo para uma viagem de pesca, provavelmente usará partes de pesca. Para aqueles que sonham com redes de pesca, isso pode significar que em breve você adquirirá materiais e bens valiosos. Pode estar associado a um aumento óbvio em suas finanças atuais. Se você estiver utilizando varas de pesca, isso também pode se relacionar a um evento positivo. Pode indicar também boa sorte e felicidade. Também pode implicar em um ganho não intencional que o surpreenderá. Você também pode ter desejos em sua vida como objeto de ter uma nova casa, um novo emprego ou ter um relacionamento sério com seu parceiro. O tipo de peixe que você pescou. Dependendo do tipo de peixe que você pescou, também terá certo impacto no significado de seus sonhos. Sonhar ou pegar peixes predadores pode ser um sinal de boa sorte, especialmente em sua vida familiar. Se você pegou um lúcio, pode ser vulnerável ao engano. Brim é um símbolo do seu amigo descuidado. A carpa está associada ao lucro. No entanto, se for uma carpa cruciana, isso pode ser um lembrete de que você deve prestar atenção à sua saúde. Para quem sonha com um peixe caçador, é preciso estabelecer um relacionamento com seu parceiro de negócios. Em breve, você poderá encontrar algum problema em sua parceria comercial. Se você capturar um peixe pequeno, poderá enfrentar alguns problemas menores. Caso você tenha pescado um peixe vivo, isso pode significar que haverá uma melhora repentina em sua energia. Você pode usar isso para aumentar sua competência e aprimorar suas circunstâncias atuais. Pegar um peixe morto pode ser um mau presságio. Isso pode significar que você experimentará uma solidão amarga, que pode estar relacionada a uma separação iminente. Concluindo, esses são apenas alguns dos sonhos mais comuns sobre a captura de peixes. Depois deste vídeo, é necessário que você preste atenção até nos menores detalhes que ajudarão a interpretar os sonhos com precisão. Isso pode ajudá-lo a entender a mensagem que seu sonho está tentando transmitir.